Olá, e hoje a gente vai falar sobre a atualização do Selenium Chrome Driver. Se você usa Selenium com VBA, você sabe do que eu estou falando. Muita gente sofre desse problema, e é o que eu vou discutir nesse vídeo, só usando VBA, depois da vinheta. Vamos falar aqui sobre um problema comum, que é discutido bastante para quem faz uso de Selenium com VBA no Microsoft Excel. Um assunto bastante tratado e discorrido aqui nesse canal e também no fórum e no blog, que vocês já deveriam ter acessado todos os links que estão aqui na descrição. Vamos direto ao assunto. Eu já falei várias vezes como você faz uso do Selenium, como é possível você fazer uso dele no VBA para você fazer extração, web scrapping e automação de uma série de tarefas que envolvem você navegar em páginas web. Quem acessa esse canal, o blog e o fórum está careca de saber como é que isso funciona. Então, sem mais delongas, qual é o problema que a gente está tentando resolver aqui? O problema que a gente está tentando resolver é que, como vocês sabem, o Selenium, para que ele funcione, isso também eu já expliquei em outros vídeos, ele precisa de um intermediário. Ele é uma biblioteca que fala com um intermediário, que fala com um navegador para que toda aquela automação possa ser possível. Esse cara é chamado de driver e esse driver, ele precisa ser atualizado na mesma proporção ou velocidade que os navegadores são atualizados. Hoje a gente nem sabe quantas vezes, por exemplo, o Chrome, ele atualiza por semana, às vezes até mais de uma atualização por dia, já chegou a acontecer, o negócio estava meio maluco uma época. E a mesma coisa vai para o Firefox, a mesma coisa vai para o Edge, Opera, se você faz uso do Opera. E se o navegador atualiza e o driver não atualiza junto, o Selenium não vai conseguir trabalhar porque tem algumas dependências faltando. O que acontece quando você tem uma versão do driver que não é compatível com a sua versão? Essa marca aqui de cima, tá? Vou prestar atenção que basicamente abre uma página do Selenium numa URL específica. Normalmente ela funcionaria abrir a página e você pode começar a fazer manipulação, mas se a versão do driver não estiver correta, o que você vai receber uma mensagem como essa? Sem mais delongas. A versão do driver que você tem não é compatível com o seu navegador, por favor, atualize. O processo de atualização eu já mostrei para vocês aqui como é que faz em um outro vídeo em relação ao Chrome Driver, como você vai no site do Chrome Driver, que é esse cara aqui. Baixa, atualiza, seu código volta a funcionar, porque você instala o driver compatível com a versão do navegador que está instalada na sua máquina. Ótimo, mas caso isso esteja acontecendo na máquina de um cliente, temos um problema, né? Você teria que instruir ou você mesmo fazer a instalação desse Chrome Driver, a atualização, por você mesmo ou instruí-lo a fazer. O que pode ser um problema. Para isso, temos esse código aqui. Esse código vai estar linkado num post que vocês podem simplesmente copiar e colar, ele funciona. Eu vou gastar alguns minutos desse vídeo explicando para vocês o que esse cara está fazendo. O código é esse aqui. Se você não estiver interessado em saber o que ele está fazendo por debaixo dos panos e quais os possíveis problemas que você pode enfrentar, pode pegar ele e simplesmente copiar e colar, se não, vem comigo que eu vou explicar o que esse negócio está fazendo. E começamos com o seguinte. Depois eu explico para vocês o que ele vai fazer e depois eu rodo para vocês verem que ele está de fato funcionando e fazendo o que ele deve fazer. Isso é tão verdade que, neste momento, essa macro que deveria abrir uma página do Chrome, nessa URL não está funcionando. Se está tudo certo, eu vou rodar esse cara aqui e ele vai atualizar automaticamente para que na próxima vez que eu rode, a página abra numa boa e todas as rotinas que a gente faz uso com o Selenium. Enfim, o que está acontecendo aqui em miúdos, sem entrar muito no detalhe, é ele está indo no site do Chrome Driver, ele está pegando a versão mais atual do driver que está disponível lá no site, ele está baixando o Chrome Driver que é disponibilizado normalmente em um zip para a mesma pasta onde está a planilha, ele está pegando esse arquivo, ele está descompactando esse arquivo, ele está pegando o ChromeDriver.exe, que é o nome do arquivo de driver que é chamado para fazer toda essa comunicação e finalmente copiando isso para a pasta de destino onde esse cara, onde os drivers que são utilizados pelo Selenium Basic estão instalados, residem para que essa conversa toda aconteça. Vamos lá. Essa pasta eu já mostrei no vídeo que vai estar linkado por aqui ou aqui na descrição, que existe uma pasta específica onde o Selenium Basic é instalado e essa pasta é essa daqui. É a pasta de dados de aplicativo para na sua máquina local, se você estiver com Windows em português, provavelmente isso aqui pode se chamar dados de aplicativo ou alguma coisa do tipo, local Selenium Basic, que você pode ver que aqui residem a maioria dos drivers, temos o Firefox, o IE, o Edge, o Chrome, o Opera deve estar por aqui, se é que ele está, está aqui. O finado Phantom Driver também, o Phantom GS deve estar por aqui também, está aqui, bonitão. Muito bem. É esse cara que a gente precisa atualizar, é esse cara que, esse .exe, se a gente for nas propriedades do arquivo, a gente vai perceber que ele é um aplicativo, .exe, é esse cara que precisa ser substituído para a versão compatível do navegador que você está utilizando. E é isso que vai acontecer. Notem aqui que essa atualização, se eu executar, ela está na atualização de número 96, e quando eu executei a macro, ele pediu para eu atualizar para a mais nova, que é a 112, 112, se não me engano, pode ser 112 ou maior. Substitui esse Chrome Driver por um que seja compatível com o navegador, porque o meu navegador já está mais atualizado, e aí ele vai passar a funcionar como ele deveria. É isso que essa macro está fazendo. Eu vou executá-la agora, só essa Chrome Driver aqui. Coloquei um message box no final da macro para que ela diga para nós que, olha, a versão do Chrome Driver 112.0 foi instalada com sucesso, agora eu vou executar essa macro que estava falhando até um segundo atrás. Vamos ver o que acontece. abriu, e aqui temos uma mensagem de ok, que essa mensagem aqui está aqui embaixo. Se a gente for lá na pasta, o que ele fez basicamente é substituir, veja o que agora, a data 28.3, aqui é a data de lançamento desse driver, pelo visto. E se eu dou dois cliques aqui, está na versão 112, que é aquela que ele estava dizendo que o navegador estava. No caso, a versão do Chrome Driver, sabe que é compatível com o seu navegador. É basicamente isso que ele está fazendo, e os comentários aqui na macro estão basicamente dizendo isso. Você deve ser, não deve ter problema nenhum em copiar esse código aqui e colocar na sua solução para que essa atualização aconteça automaticamente toda vez que o arquivo abrir, ou toda vez que der um em, ou eu sugiro que você faça toda vez que abrir, porque não deve ter tanta atualização com tanta frequência, e esse processo de atualização acontece muito rápido, o arquivo é muito pequeno, a pasta do Serenium Basic não costuma mudar e resolve o seu problema de atualização para que você não veja mais aquela mensagem de falha de compatibilidade quando você tiver problemas de atualização no Chrome Driver. Algum defeito nessa macro? Óbvio, ela pode ser otimizada, vamos trabalhar para isso, é para isso que existe a comunidade, falamos no fórum a respeito disso, mas acima de tudo, o único problema que eu vejo que esta macro ou função pode gerar para você é que caso exista falha de compatibilidade entre versões muito futuras do driver, por exemplo, o driver está em uma versão 90, vou usar alguns números fictícios aqui para facilitar o entendimento, o driver está na versão 90, o navegador está na versão 100, só que o driver local, o driver que você tem na sua máquina é 90, o navegador é 100 e o driver mais novo é 110, por exemplo, porque o navegador não foi atualizado. Essa macro vai baixar o driver da 110 e pode ser que o driver da 110 não funcione com a 100, que é a versão do navegador, aí você vai ter que pedir para o usuário atualizar o navegador. No caso aqui, eu acho que não tem problema porque eu acho que drivers mais novos funcionam bem com navegadores mais antigos, mas não o contrário. Aconteceu comigo aqui, quando eu estava rodando esses testes, eu baixei uma versão de Chrome Driver mais nova do que o navegador que eu estava usando e mesmo assim isso funcionou, não tem nenhum problema. Está aí. Pronto para uso, pode ser otimizado, se tiver melhoras, comenta no fórum. Não vou me esticar mais, Selenium VBA, a gente gosta, funciona muito bem. Muito obrigado por assistir, a gente se vê no próximo vídeo e comentários aqui embaixo, dúvidas no fórum. tchau. Tchau.